O lateral esquerdo, Marlon, do Cruzeiro, admite que esteve bem perto de virar reforço do São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre um outro jogador do Flamengo na mira do Corinthians. Trata-se do volante, Alan. Já o Palmeiras corre algum risco de perder a Níbal Moreno para o Boca Juniors. Para completar, o Cruzeiro de Olho em Christian, do Atlético Paranaense, uma treta de bastidores entre jogadores do Flamengo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Deixa eu colocar na tela, jogos desse sábado por Série B e Liga das Nações da Europa. Começando com a segunda divisão, partida importantíssima do Santos contra o Mirasol. Acho que o Peixe vence. Tem também Ceará e Ponte Preta, estou indo na vitória do Ceará. No futebol internacional, Polônia e Portugal, estou indo na vitória de Portugal. Tem ainda Espanha e Dinamarca, vou de vitória dos espanhóis. Para participar na Aposta Ganha é super simples, tem link no comentário fixo. Clica lá, faz seu cadastro e se divirta com responsabilidade. Sempre lembrando, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e a ideia que você jogue de maneira recreativa. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é do jornal Extra, lá do Rio de Janeiro, que afirma que Alexandro e Luiz Araújo andaram se estranhando no Flamengo. A confusão nada tem a ver com o rubro negro e sim com uma casa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. Assim que o Alexandro fechou com o Flamengo, ele alugou uma casa por um ano. Essa casa é uma mansão, pagando um cheque calção referente a esse um ano inteiro. Mas, assim que desembarcou no Rio de Janeiro com a família, ele foi avisado de que a casa ainda não estava disponível. Tudo porque Luiz Araújo, outro jogador do Flamengo, ainda não desocupou a casa onde ele estava por aluguel. O Luiz Araújo comprou uma outra casa e está reformando essa casa nova. O problema é que essa casa nova não ficou pronta e o Luiz Araújo informou ao Alexandro que não poderia deixar a casa que o Alexandro alugou. A confusão se torna ainda pior quando o Alexandro, segundo o jornal Extra, vai conversar com o Luiz Araújo e o Luiz informa que não tem como sair nesse momento da casa, até porque a esposa dele está na reta final de uma gravidez de risco e qualquer mudança poderia colocar em risco a vida do futuro filho do casal. Diante desse cenário, estabeleceu-se um princípio de confusão. Mas, vamos ser sinceros, nada que vá afetar ou complicar a vida do Flamengo. O Flamengo não vai ganhar ou perder pontos por causa dessa situação, até porque o Luiz Araújo nem está jogando, está se recuperando de uma contusão. Enfim, só contei para vocês porque é um assunto que tem repercutido bastante. Vários torcedores do Flamengo questionando essa história, não acho que vai mudar absolutamente nada. O Alexandro já crescido, vai ficar no hotel até que se resolva, até que encontre outra casa e esse problema certamente será solucionado, se é que já não foi. Só mais uma sobre o Flamengo, outra fofoca. Everton Cebolinha terminou seu casamento de oito anos, com a mulher com quem ele tem três filhos. E a novidade se dá pelo fato de o Cebolinha estar namorando uma ex de um jogador do Red Bull Bragantino, o Luan Cândido era casado com uma moça, uma influenciadora digital, com quem teve um filho e eles se divorciaram. E agora ela está namorando com Everton Cebolinha. Bora mudar de assunto e falar sobre Igor Jesus. O atacante do Botafogo e da seleção brasileira está na mira de vários clubes grandes. Uma conta chamada TBR Football afirma que Arsenal, Chelsea e Newcastle estão monitorando o jogador. O que eu fiz? Entrei em contato com o staff do atleta. Embora a pessoa com quem conversei não tenha aberto nome de clube algum, ela admitiu que existem sondagens do futebol inglês e das principais ligas europeias. Também puder, atleta de 23 anos de idade, que faz enorme sucesso no Botafogo, foi titular da seleção brasileira e marcou gol na vitória contra o Chile por 2x1 na última quinta-feira. Só queria destacar uma curiosidade, para ser preciso duas. A primeira, o Botafogo contratou esse jogador que hoje já vale um caminhão de dinheiro de graça. O Igor Jesus tinha vínculo com o Shabab Awali terminando. O Botafogo foi esperto, apresentou um pré-contrato e fechou sua contratação sem custos na metade desse ano. A segunda curiosidade, o Botafogo quase perdeu essa contratação de graça. Tudo porque em abril, fui o primeiro a contar para vocês, o Botafogo não havia cumprido com uma série de detalhes relacionados ao pré-contrato. Quando o Igor Jesus assinou esse pré-contrato com o Botafogo, ficou estabelecido o pagamento de luvas e também de comissão. E o Botafogo não fez nenhum dos pagamentos. E o empresário dele na oportunidade, o Jefferson Batista, chegou a me falar que toparia ou pensaria na rescisão de contrato. Depois que eu publiquei a notícia, o Botafogo se apressou para fazer a quitação das luvas e também da comissão, para não perder o jogador, hoje avaliado, em muito dinheiro. Assim que ele foi contratado, antes mesmo de estrear pelo Botafogo, já tinha uma proposta dos Emirados Árabes de 10 milhões de euros. O Botafogo recusou e fez muito bem. Hoje o Igor Jesus vale muito mais do que isso. Quero falar agora sobre o Cruzeiro de olho no volante Christian do Atlético Paranaense. Jogador que quase se mudou para o Corinthians na metade dessa temporada. O Corinthians insistiu bastante na contratação do volante de 23 anos de idade. Nesse momento, o Cruzeiro não admite o interesse, mas também não nega. Então, estou para te dizer que já devem existir de fato negociações. Christian, que é um velho conhecido do dirigente, do CEO do Cruzeiro, o Alexandre Matos. Eles estiveram juntos no próprio Atlético Paranaense. Outra coisa que pode facilitar o negócio. Juliano Bertolucci é um empresário do Christian. O Bertolucci é também o responsável pela carreira do Fernando Diniz. Só para complementar, além do Cruzeiro, o Christian também está na mira de um time da Major League Soccer e de um outro clube brasileiro. Não consigo confirmar se é o Corinthians mais uma vez. A saideira em relação ao Christian. Volante de muita qualidade com a bola nos pés, finaliza bem, aparece constantemente dentro da área. Uma posição que o Cruzeiro não tem dentro do seu elenco. Quero falar agora sobre Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que admitiu que quase fechou com o São Paulo. Em uma entrevista à Alterosa, o lateral do Cruzeiro falou que quase fechou, que a negociação esteve bem perto de ser concretizada. Ele também citou um outro time gaúcho que tentou entrar na parada se referindo ao Grêmio. Quero destacar a frase do Marlon. Sim, estive perto de sair para um clube de São Paulo. A gente teve umas negociações que andaram bem sim, mas aí conseguimos chegar num acordo com o Cruzeiro. Fecha aspas. Quero citar o momento em que tudo aconteceu. As negociações entre Marlon e São Paulo começam na virada de 2023 para 2024. O Marlon estava entrando no último ano do seu contrato, que venceria em dezembro de 2024. E o São Paulo, disposto a contratá-lo, abriu conversas. Entre Marlon e São Paulo chegou a haver um acordo, mas faltou um acerto com o Cruzeiro, que estava pedindo na oportunidade R$16 milhões pela liberação antecipada. São Paulo disse que não pagaria os R$16 milhões. E aí o Marlon teria de esperar até dezembro para fechar com o São Paulo, ou então renovar com o Cruzeiro, foi o que aconteceu. O Cruzeiro deu um belo reajuste salarial e o Marlon passou a ter contrato até dezembro de 2026. Nem faz a melhor temporada da carreira, mas segue sendo um lateral esquerdo bastante útil. Quero falar agora sobre Aníbal Moreno. O volante argentino recentemente contratado pelo Palmeiras é o nome dos sonhos de Juan Román Riquelme, o homem forte do futebol do Boca Juniors, para o Super Mundial de Clubes do ano que vem. Pelo menos é o que informa a Rádio DS Sports. Segundo a publicação argentina, o Aníbal Moreno é a prioridade número um do Riquelme para esse campeonato que acontece na metade do ano que vem. Mas, já quero antecipar logo de cara que o Palmeiras não tem nenhuma intenção em se desfazer do Aníbal Moreno, especialmente para um clube argentino. Mais do que isso, o Palmeiras descarta por completo qualquer chance desse negócio acontecer. O Aníbal Moreno chegou caro ao Palmeiras. 7 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Negócio de 8 milhões de dólares. Hoje a multa recesória do Aníbal é de 30 milhões de euros, ou 184 milhões de reais. Ninguém no Palmeiras acredita na possibilidade de o Boca chegar perto do valor da multa. O Palmeiras não pretende negociá-lo por cifras inferiores a essa. Jogador que é titular absoluto desde que foi contratado. Já soma 54 jogos, 4 gols e mais duas assistências na atual temporada. Só para complementar, o Palmeiras pensa em se reforçar para o Super Mundial de Clubes e não em perder os jogadores importantes. É o caso do Aníbal Moreno. Torcedor do Palmeiras não deve perder o sono. Negociação que não vai acontecer. Bora fechar o vídeo para falar sobre o volante Allan, que vive situação inusitada no Flamengo e não consegue jogar, apesar de um investimento super alto, feito em sua contratação, 8 milhões e 300 mil euros, ou mais ou menos 44 milhões de reais quando dá sua compra junto ao Atlético Mineiro. E é nesse contexto que o Allan querendo sair do Flamengo, até chegaram a falar que ele pediu a rescisão do contrato, não é verdade. O Allan quer jogar, o Allan quer ser útil em outro clube e está disposto a ouvir propostas. E é nesse contexto que surgiu o Corinthians. Não é uma informação minha, essa informação foi divulgada nas redes sociais ao longo da sexta-feira, dando conta de que o Corinthians demonstrou a intenção em fechar com o Allan. Contrato de empréstimo por uma temporada e essa negociação vai ser feita nos próximos dias entre dirigentes do Corinthians e do Flamengo. Relação entre os clubes não anda das melhores. Só lembrar o que está acontecendo com o Hugo Souza. O Corinthians chegou a afirmar que vai efetuar a opção de compra do Hugo Souza, empréstimo de quatro parcelas de 200 mil euros, mas o Flamengo está adiando a negociação, afirmando que as garantias que o Corinthians oferece não são boas, lembrando de uma dívida que o Corinthians teve com o Mateuzinho, demora para o pagamento da parcela. Enfim, dá para dizer que Corinthians e Flamengo não andam falando a mesma língua. Não sei se o Flamengo facilitaria a saída do Allan por empréstimo para o Corinthians. De qualquer forma, é mais um atleta rubro-negro na mira do timão. O Corinthians que tem se especializado em contratar jogadores do Flamengo, até pela presença do Fabinho Soldato. Já havia contado para vocês, nesta sexta-feira, de maneira exclusiva, que Davi Luiz, zagueiro de 35 anos de idade, que ainda não teve proposta para a renovação do contrato com o Flamengo, foi procurado por representantes do Corinthians. A intenção é que ele se torne reforço e lidere o vestiário do timão. Bom, atleta que fica livre do contrato, não haveria necessidade de negociação com o rubro-negro. E aí mais uma outra curiosidade, Davi Luiz, que já se declarou em diversas vezes torcedor fanático do Corinthians. Nasceu em Diadema, era corintiano louco e nunca conseguiu realizar o sonho de jogar no seu time do coração. Será que agora acontece? Já uso espaço para comentário para falar sobre Allan, para falar sobre Davi Luiz e sobre o que mais você quiser. Só não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surge notícia. Tchau! Tchau!